E aí Androides, beleza? Tô aqui com o tablet Galaxy Tablet A 2016 de 10.1 polegadas LTE, a serverstone que aqui aceita chip. Esse tablet aqui é do João, ele trouxe aqui pra gente porque nós iniciamos o projeto com certa e eu sou o Android, ele pediu pra eu fazer root e colocar o Android 7.0 pra ele. Então eu já aproveitei e fiz alguns outros tutoriais, alguns outros vídeos e esse daqui é um deles, eu vou mostrar pra você como que você faz root no Android 6.0. Já fiz o vídeo de como instalar o 7.0, de como instalar o 6.0 e agora vou fazer root no 6.0, é essa versão aqui. Esse projeto é um projeto que eu iniciei pra ajudar você e trazer conteúdos novos aqui pro canal. Se você quer saber mais sobre o ponto certo, tá aí o seu Android, o link tá aparecendo aí pra você, você vai acessar lá e vai ter uma ideia de como é esse projeto, do que ele se trata. Então, bora fazer root no tablet. Então, a primeira coisa que você vai precisar é, você vai baixar o Odin e o Custom Recover da TeamWin. Existem duas versões do Custom Recover, uma pro tablet que é só Wi-Fi e outra pro tablet que tem Wi-Fi e 3G que aceita chip. Essa versão aqui é a que aceita chip, mas eu vou deixar o link na descrição aí pra você baixar caso o seu seja outro tablet. Também tem o link na descrição pra você baixar o Odin. A versão que eu estou usando aqui é 3.2.7, mas se quando você estiver vendo esse vídeo tiver uma versão mais nova, você pode usar ela também, tá? Então, vamos abrir o Odin, você vai vir aqui ó, AP e vai selecionar o Custom Recover que você baixou, tá aqui ó, tem o Custom Recover, você vai selecionar ele vai ficar aqui em AP. Vem aqui em Options e tenha certeza de que o Repartition não está marcado, ok? O restante, o Auto Reboot e o F17, tá? Ele pode deixar, botando aqui em Log. Então, a parte do PC já tá pronta. O que que você vai fazer agora? Você vai ligar o tablet em modo download, em modo Fast Boot, tá? Pra fazer isso é bem simples, você vai apertar o botão de Home, volume pra baixo e o botão de ligar, ok? O tablet já tá em modo Fast Boot, vai apertar o botão pra cima pra ele e ir pro modo download e mostrar que você quer fazer isso mesmo. Lembrando que esse procedimento vai ativar o status do sistema como customizado e você pode perder a garantia, tá? Pra voltar o status como original, basta você passar a ROM original por cima, caso você tenha que acionar a garantia por algum motivo. Eu já mandei aparelhos meus, automizados, pra garantia e não tive problema. Então, feito isso, Odin OK, o Custom Recover no AP, modo download ativado, você vai pegar o cabinho USB e vai por um lugar aqui em cima. Fechou? Olha só, o Odin ele já reconheceu o tablet aqui na COM3. Se pra você não reconhecer, se você tiver algum problema com isso, você baixa os drivers da Samsung, o que é esse? Ok? Instala e beleza. Basicamente, eu tenho o Windows 10 e ele já reconheceu na hora. Então, vamos dar um Start. O processo é muito rápido, ó, passou o Recover, Reset, Pass e acabou. Já estamos com o Custom Recover instalado e agora o próximo passo é fazer root. Deixa ele ligar, eu vou soltar aqui o cabinho USB. Ele já vai ligar e agora nós vamos fazer o root. Pra fazer o root, você vai precisar do que? Você pode fechar o Odin, você vai voltar aqui, você vai baixar o SR2 SuperSul. Esse arquivo é o que vai fazer o root no sistema. Eu deixo ele pra download aí também, você pode baixar ele. Então, vamos lá, vamos desligar. Você vai pegar esse arquivo e vai colocar ele dentro do cartão de memória do tablet. Ou você pode fazer como eu fiz, usar um cabinho OTG e colocar dentro de um pendrive, que eu achei muito mais prático fazer dessa forma, tá? Então, vou plugar ele aqui, ó. E vou ligar ele em modo download, em modo fast, em modo recover. Como é que a gente faz isso? Botão Home pressionado, volume pra cima, botão Home, volume pra cima e o botão dele ligar. Assim que ele ligar, você solta o botão dele ligar. Ó, soltou. Continua pressionando Home e volume pra cima. E ele vai entrar no Custom Recovery da Team Win, versão 3.1.1.0. Na data desse vídeo, essa é a versão mais nova, tá? Se depois sair uma versão mais nova, você pode ficar à vontade pra instalar, se você tiver certeza do que você tá fazendo. Então, aqui nós vamos desbloquear. Você vai vir em Install, Select Storage e você vai selecionar aqui, ó, o cabo OTG. Ou se você estiver usando um cartão de memória, você seleciona um micro SD. Ok. E aqui dentro está aqui, ó, o SRV2 SuperSul. Vai instalar ele. Lembrando que esse procedimento, você não perde arquivos, não perde nada do tablet. Esse procedimento não vai formatar o tablet. A não ser que você tenha algum probleminha, que alguma coisa aconteça aí, que você tenha que passar a ROM novamente. Mas, pra mim aqui, já fiz esse processo algumas vezes e tá tudo normal. Não tive nenhum problema. Aqui ele já vai instalar o SuperSul, ó. Tô até vendo aqui o log. Já tá instalando o SuperSul e fazendo as modificações no boot. Aqui ele já instala o DMVerity. Esse DMVerity é pra impedir a verificação de boot customizado pelo Android. Se quando você fizer o reboot, ele acusar alguma coisa, você pode passar o DMVerity manualmente. Eu mostro isso no vídeo da instalação do Android 7.0, tá? Não vou fazer aqui novamente, mas é bem simples. É basicamente o mesmo processo. Você vai lá e instala ele. Ele vai tirar qualquer aviso de customização de software. Então, root é custom recovery instalado e root feito. A partir daqui, você pode também instalar uma custom room. Porque você já tem um custom recovery. Enfim, você pode fazer várias outras coisas. Com o Android 6.0, você também pode instalar o Exposet. Se você gosta do Exposet, se você usa ele, você pode instalar também. Se você não sabe o que é o Exposet e nunca viu, basicamente ele é um aplicativo que instala complementos pro seu Android pra deixar ele melhor ou mais customizado, tá? Nós já fizemos um vídeo explicando ele também. O link tá aparecendo aí pra você. Então, vamos lá, ó. Vamos descer aqui. E olha só. Supersuco instalado. E eu já até tinha feito uma verificação. Vou até fazer de novo. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Root check. Vou até checar novamente pra você ver. Verificar root e permitir. Olha só. Root verificado, root concluído. Então, esse foi o vídeo de como fazer root no Android 6.0, no Galaxy Tab A 2016 10.0, no LTE. Beleza? Se você quer participar desse nosso projeto, se você gostaria que eu te ajudasse, manda o seu aparelho pra gente. Como é que você faz isso? Preenche o formulário que eu vou entrar em contato com você. Lembrando que é só questão de software. Nós, eu não mexo com hardware, nós não mexemos com hardware. Ok? Então, eu vou te ligar, vou entrar em contato com você pelo seu WhatsApp, Skype, pelo que você achar melhor. E vou ver se o seu problema nos abrange aqui pra que nós possamos te ajudar. Se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, se você gostou dessa nossa ideia, desse nosso projeto, deixa o seu curtir. Se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos que, às vezes, precisam de uma ajuda. Eu vou ter o prazer de te ajudar de verdade. Então, eu sou Pedro Aymindo, esse é o canal do Alphandroid e do site Alphandroid.com. Um abraço.